Partida das oitavas de final, Brasil vs Grécia, partida do Pedro aqui, aqui a gente tem o deck dele, ele tá de Keeper of Water, Manicored Garden, Keeper Holding Authority, Cãezordo, Pilgrimage e Rally. O Splash dele aqui é Dragon, né? Ele tá usando aqui 3 Let Goos, 1 Rock Tattoo e 2 Tattoo de Wanderers. 7 Holdings aqui, né? 2 Yurtes, 3 Chiotomes e 2 Femoral Grounds. Na Dinastia a gente tem Border Rider, uma Challenger, 2 Unicorns aqui, 2 Minamikaze, 3 Miyamishiki, 3 Shagatai, 3 Nergi, 3 Motoyoufi, 1 Maltar Sanai, 1 Kyora, né? Que é o cara do cover, do Disguised, 2 Snakeshinjus, 3 Magistrados, 3 Kamukus e 3 Tetsu. A gente tá esperando aqui só o Pedro entrar aqui no jogo, né? Bom, do lado do adversário, ele tá jogando de Keeper of Air, né? De Zonra. É uma build aqui parecida com a do do Palumbo, né? Que é com o Splash Fenix. E rodando os 3 Display of Power, né? Ele tá com 1 All and Nothing só. E o resto da Influência tá na Seeker of Knowledge. Ele tá com uma Pico Evil, né? Pra poder dar Counter nas Fenix. 2 Magistrados, 2 Goblins, 1 Guardian e a Seeker, né? São 8 Personagens da Mão. A Tatima tem o Temido Mark of Shame e 2 Fear Madness. Vou tirar os stats. 2 Kireiko, talvez sejam importantes contra Pedro. E ele tá de Forge Edict com carta restrita. 1 Censure só, né? Bom, já que ele tem 3 Forge Edicts. 3 Assassinations. Na Dinastia a gente tem o Imperial Palace, Story House, Limón Dojúor, Favreo Ground. A gente tem aqui um Shadow Shaper. Hum, vai ser bom pra tentar parar os Conflitos Extras do Pedro, né? Os Personagens Divinos da Mão. Magistrado, Miami Chic, Loyal Challenge, Found Pond. A gente tem vários 2 aqui no deck dele. Tem a Atriz, Censure Sushi. Só dar um refreshzinho aqui. Tem a Atriz, Censure Sushi. cadencialmente para as oito horas da manhã, né, mas o oponente do Pedro acabou se atrasando, apareceu umas oito e meia por aí, quase oito e quarenta já, e o Pedro já tinha saído. Rolou uma confusãozinha, e aí o Pedro voltou aqui e eles conseguiram remarcar para jogar agora. Vai ser uma partida complicada, os jogadores da Grécia têm um time forte, tanto que eles foram uma das equipes que ganharam o bye na primeira rodada do cut, mas o Pedro é um ótimo jogador, né, e tem boas chances aí de ganhar o escorpião grego aí. Pedro chegou, a gente deve começar o jogo em alguns instantes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Campeão aqui. Neikzuma ficou com o primeiro jogador. Ele moligou uma carta do deck de ginastia, enquanto o Pedro moligou 3. No conflito, Pedro moligou 1. Neikzuma moligou 2. Pedro abrindo aqui com a Kamoku, Nergir, Alton Sarnay e Matuyuf. É o Neikzuma abrindo com o Lyre, Shushuru Atrix e a Shameless Gossip. E um Imperial Story House. Neikzuma abrindo com o Lyre, Pedro respondendo com o Matuyuf. Neikzuma colocando a Shameless Gossip com o Fate. O Pedro aqui pensando se passa ou se joga alguém. Play jogando aí a Nergir. Com dois feitos. 2B dando 5. Neikzuma já estourou a Story House pra comprar mais uma carta. E já usou aqui a Stronghold pra tirar onde é o rei do Pedro. Parece que nenhuma ação aqui pré-conflito, né? Enquanto... Neikzuma aqui pensando. Nada então, pré-conflito também. Vai atacando ali, político. Só com o Bioschleier, né? Foi em cima da premissa com a Kamoku e acertou a Uphold on Authority. Nossa. Impressionante, velho. Pra não quebrar Uphold on Authority, o Neikzuma jogou Free Madness no próprio Bioschleier. Pagou um Fate e uma carta, né? Pra não revelar a mão e o Pedro escolheu o que ele queria tirar. Tá com uma mão muito boa mesmo. O Pedro ali teve a Octatool descartada, né? Pelo Anel da Terra. Perdeu um de honra do Anapol. Agora o Pedro indo em cima da... Xuxuru Atrix, né? Abriu também a Uphold on Authority. O Pedro tá com 5 aqui. Neikzuma não defendeu. Passou, né? Primeira ação. Vamos ver se o Pedro tem um... Embusher aqui. É, não sei se... Vale a pena. Preservaria a mão dele, né? Mas ele fica sem um personagem pra fazer um segundo conflito aqui. Ele foi de água... Não entendi muito bem. Ah, ele foi de água porque... É o anel que não afeta ele no... Display of Power, né? Já que o... O Neikzuma tem três feitos ali. O Pedro, então, usou o Nergui, né? Pra tirar o... Motoyuf. Foi pra... Dois de força, só que depois ele baixou a curva de blade. Um pouquinho muito... É, quebrou. É, quebrou. Pedro aqui jogando Spies of War pra comprar 3 cartas E o Nick Zuma jogando o primeiro Forge Addict pra cancelar o Spies of War Pedro usando ali o Fortaleza sacrificou o Moto Youth pra poder ganhar um conflito adicional de militar E ele escolheu... revelou a mão ali... E o Nick Zuma escolheu jogar fora os 2 U2 Wayfinders aí... Vamos lá, a mão do Pedro é... Banzai... Corva de Blade... Tinha 2 U2 Wayfinders que foram jogados fora... Um Shinjo Angosteiro e um Tattoo de Wanderer... Então ele abriu com... Tinha 4 personagens na mão... 2 foram jogados fora agora... Bom... O Nick Zuma tá ali... Começando o conflito... Militar né... Void... Sem defesa... Pedro perdeu mais um de Honra no Poseid... E o Nick Zuma resolveu ali o... Void tirando... Um Fate ali da Nergui... Pedro ali jogando... Tattoo de Wanderer... Vai fazer um conflito né... Fogo... Ar... Ar militar... Abrir o Secret Cache... Vem que Zuma ali olhando as... 5 cartas de todo o deck... Vai escolher o que pegar... Vem que Zuma ali olhando as... O Pedro vai fazer aqui... Se ele vai usar o Banzai dele ou não... Ah... Nick Zuma aqui ó... Usando Assassination né... Perdeu 3G Honra... E é isso... Então o apoio aqui... Ficando com o Nick Zuma né... Ele com 6G Honra aí... 9 cartas na mão... 10 agora né... Que o Lyre saiu... 1 personagem ali né... O Pedro com... 3 cartas na mão... E 8 de... Fortaleza aqui do... Nick Zuma continua ligada... Agora o Pedro vai ser o primeiro... Jogador... Jogador... O Pedro abriu aqui... Minami Kaze... Descartou a... Kamoku né... Abriu um... Magistrado... E um Unicórnio... Além de mais um Moto Youth... O Nick Zuma... O Nick Zuma aqui abriu... Bios Manipulator... A Magistrada... Diplomata... E atriz... O Pedro... Começou colocando... Moto Youth... Aqui sem nada... E o Nick Zuma... Colocou... Manipulator... O Pedro... O Pedro... Já passou aqui... E o Nick Zuma... Usando a... Stronghold... Para... Fazer o Pedro... Perder um... Ó... Vê se ele vai baixar... Mais alguém... De repente ele baixa... Ó... Só passou... Vamos para o Bid agora... Olha aí... Pedro Bid dando 4... E o Nick Zuma... Bid dando 1... Já usou aqui... A reação do... Manipulator... Aumentou o Bid para 2... Então o Pedro... Perdeu 2 de 1 aí... Comprando 4 cartas... E o Nick Zuma... Estou comprando 2... Pedro agora... Com... 5 de 1... 5 de 1... O Nick Zuma... Tem bastante... Feito... Número considerável... De caixa na mão... O Pedro começando aqui... Um conflito... Só com a Nergui... Não... Com a Nergui... É... Conflito de terra militar... Ele abriu Midnight Rebels... E... Imediatamente... Vira Nergui... O Nick Zuma não defende... Passou aqui a primeira ação... 0x0 o conflito... E... O Pedro... Usa aqui... A Ambushar... Com... Com... Destino... O Nick Zuma... Com... O Nick Zuma... Usando... A Wave... Do Scorpion... E... O Pedro... Respondendo... Com a Curva de Blade... 4x0... Por enquanto... Ele está... Quebrando aqui... Midnight Rebels... Vê se... O Nick Zuma... Responde aqui... Com... Assassinato... Ou algo do tipo... Ele só vai esperar... Não... Display of Power... Terra... Olha... Jogou... Magistrado... Aqui... E... Imediatamente... O... O Pedro... Responde... Com... A Nergui... Mandando... Magistrado... Pra casa... O Nick Zuma... O Nick Zuma... Passou... Ele passou... Ganhou... Conflito... E... O Nick Zuma... Usando... Display of Power... Pedro... Descartou... A Nergui... Com a Terra... Ele perdeu... A Fine Katana... Pedro... Com... 2... Quebras... Com... 5... De Honra... 4... Cartas... Na Mal... O Nick Zuma... Aqui... Atacando... Político... A Ar... Com... Magistrado... E... A Xena... Gossip... Foi... Em cima... Do... Inoceronte... Aqui... Unicórnio... Das... Gens... Marfim... E... Acertou... A Khan Zorda... Aqui... Então... Conflito... Mudou... Pra Militar... E os próximos... Vão ser Militar... Pedro... Defendendo... Aqui... Com... O... Moto Youth... Né... Não... Tomar um... Monopous... Né... Perder 2... De Honra... Com... O... 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 E o Pedro jogando o talismã então agora aqui. Mudou ele para o Odeon Authority, com o talismã. Olha aí, o Nick Zoma jogando o primeiro backhand de complement, levando o Pedro a 4 de honra ali. O Pedro continua passando, o Nick Zoma usando o segundo, o Pedro ainda a 3. O Pedro ainda a 3. O Nick Zoma jogando o terceiro, o backhand de complement. Levando o Pedro a 2 de honra aqui. Será que ele tem um assassinato na mão para terminar o serviço aqui? Se ele tiver um assassinato aqui é fim de jogo. Passou. Vamos ver a mão dele aqui. Free Magics, 2 Forgedics, Goblin, Guardian Kami, Kireiko e Mark of Shame. E o Pedro descartou os dois Forgedics. Vamos ver a situação complicada aqui, Pedro. Vou dar uma olhadinha aqui nas províncias do Nick Zoma. Ainda tem Shameful Display e Abandoning Honor. Ainda tem Shameful Display e Abandoning Honor. Abandoning Honor deve estar em casa. Então aqui embaixo do Diplomata deve ser o Shameful Display. Ele está com o Guardian Kami ali e o Goblin. O Pedro com um de honra é um personagem sem enfeite, desonrado e vai sair de jogo no final da turno. O Pedro tem dois conflitos militares. Três feitos. Decisão difícil. Não sei o que ele tem na mão. Ele tem cinco cartas. Um das cartas que a gente viu. Acho que ele já usou todas né. Aí já foi a Blade. O Tatoo Wanderer. O Ambush. Se ele atacar fogo aqui. O Pedro passou. Tirou os... Forge é o index do adversário. Então... Talvez ele tenha um... Charge ou reserva de cavalarias. Para jogar. E vai fogo ali na shameful. Vai pegar o fate ali do fogo. Não. Não vai na secret cache. Olha aí. Ousado. E é isso aí. Acabou o jogo. O... Nick Zuma. Comprou o assassinato aí. Na secret cache. Na secret cache. E matou o carinha. Desonrado. Vitória ali do grego. E Grécia saindo... 1 a 0 na... Na série. Bom. A gente vai ficando por aqui então. Agradeço ao pessoal que assistiu o jogo. E... Desejar boa sorte aí para os brasileiros nos próximos jogos. Vejo vocês depois galera. Um abraço aí. E bom resto de quinta-feira para todo mundo.